O NGT Notícias de hoje inicia uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Nosso primeiro entrevistado é o presidente licenciado do SESI Senai, Paulo Skaff, pré-candidato pelo MDB ao governo do Estado de São Paulo. Skaff, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Muito obrigado, prazer é meu poder estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade. Skaff, eu queria começar comentando sobre uma imagem impressionante. A gente começou a semana com aquela imagem impressionante, 6 mil pessoas em uma fila gigantesca no centro da capital e procurando um emprego. Apesar da economia dar sinais de recuperação, o desemprego ainda é um problema e atinge grande parte dos paulistas. O que fazer aí pra reverter esse quadro? Realmente é muito triste. O desemprego é um dos maiores problemas que tem. A pessoa não ter oportunidade de trabalho, de emprego, sustentar sua família, ter autoestima. Ninguém quer nada dado, não. As pessoas querem oportunidade. Oportunidade de trabalho, oportunidade de empreendedorismo, oportunidade de uma educação de qualidade para os filhos. Enfim, eu diria pra você, Viviane, que uma das razões que eu quero ser governador de São Paulo é por ver essas coisas. Independente da situação do Brasil, São Paulo tem que ter uma economia pujante. São Paulo precisa de investimentos em rodovias, em ferrovias, na hidrovia, em aeroportos. Precisamos de habitação. Nós precisamos melhorar a qualidade da nossa escola, a escola pública do Estado. São 3 milhões e 800 mil crianças que estudam, professores não são respeitados, não são valorizados, as crianças vão para a escola, não aprendem, não há segurança pública, as pessoas se sentem inseguras. Saúde, quando precisa, é um desencontro total. Ou tem médico, não tem remédio, ou tem remédio, não tem médico, ou não tem exames que demoram. Enfim, um primeiro atendimento sem qualidade. A pessoa vai para um hospital de alta complexidade, para um atendimento simples, precisa arrumar estudo. E por essas e outras razões, é que eu quero ser governador de São Paulo. Para ajudar a fomentar desenvolvimento, emprego, empreendedorismo, educação de qualidade, é isso que eu conheço, é isso que eu fiz a vida toda. Há 13 anos, eu presido com muito orgulho, estou licenciado agora, mas nos últimos 13 anos, presidi o SESI e o Senai de São Paulo. Fizemos uma revolução no Estado, com 120 escolas novas do SESI, com dezenas de escolas novas do Senai. O senhor acha que esse é um modelo ideal para educação no Estado de São Paulo? O modelo do SESI e do Senai, porque quando o senhor esteve à frente dessas entidades, o senhor sempre defendeu a educação profissional, a qualificação profissional dos nossos jovens. É a saída? A educação básica, ensino fundamental, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, tem que ter qualidade, sim, para dar um embasamento, um alicerce da educação. E a formação profissional, seja em cursos técnicos, seja em cursos superiores no Senai, nós temos 16 faculdades de tecnologia. O Estado de São Paulo precisa melhorar muito a sua qualidade do ensino básico. Nós temos 3 milhões e 600 mil alunos que estudam o ensino fundamental e o ensino médio. E como eu disse, vão para a escola e nem sempre aprendem. Os professores não são valorizados, não são respeitados, não há disciplina. Precisa melhorar e vão mudar muito o estudo. E na parte de formação profissional, nós temos as ETECs, que são cursos técnicos, e temos as FATECs, que são cursos superiores de tecnologia. São instituições boas, com muita gente boa, mas precisa de investimento, precisa priorizar. Se você for uma escola do Senai e for uma ETEC, eu não estou me referindo a alguma exceção, estou falando como a escola do Senai em qualquer uma. E nas ETECs, uma ou outra é diferente, mas a maioria falta equipamentos, laboratórios, modernidade. Nós estamos vivendo um momento de grandes transformações tecnológicas. Então, nós temos que preparar nossos jovens, preparar nossa mão de obra, seja para um bom emprego, seja para montar o seu próprio negócio. Temos que despertar o empreendedorismo em São Paulo. Está no sangue de São Paulo. São Paulo é trabalho, é pioneirismo, é... São Paulo é terra bandeirante, é terra de desbravamento, de trabalho, enfim. E é isso que eu gostaria de resgatar no meu estado de São Paulo. Por essa razão, que fui candidato ao governador em 2014, tive quase 5 milhões de votos. São 80 estádios de futebol lotados. É muita gente. Só tenho que agradecer o eleitor de São Paulo. E, dessa vez, já na pesquisa Ibope, a última pesquisa Ibope, apareço liderando em todos os cenários. Em todos os cenários de segundo turno, eu estou na frente de todos os candidatos. Só tenho que agradecer mais uma vez aos eleitores de São Paulo. E deixar na mão dos eleitores e na vontade de Deus. Se tiver no meu destino, se eu for eleito, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender, porque eu farei um trabalho para esse estado virar uma referência para o mundo, como fiz no César Senai. O César Senai não é uma boa referência para o Brasil. É para o Brasil e para o mundo. Então, nesse sentido, é que eu tenho vontade de ser governador, para contribuir realmente e mudar muito essa realidade de emprego, de empreendedorismo, de qualidade da educação, de segurança pública, de saúde, de infraestrutura. Eu quero ver trens em São Paulo. Eu quero ver hidrovia funcionando. Eu quero ver aeroportos. Você tocou num assunto muito importante que a gente viu. Durante a greve dos caminhoneiros, a gente viu como o estado de São Paulo, aliás, o Brasil inteiro, é carente de ferrovias. O estado de São Paulo, a malha ferroviária é 5 mil quilômetros. Dá para investir e fazer esse número crescer e fazer as ferrovias funcionarem aqui no estado? Nós temos em São Paulo uma malha ferroviária de 4.650 quilômetros, dos quais só 1.800 estão em operação. Então, nós não temos 4.600, temos 1.800. E em operação, de forma precária, a maior parte. Não há trens e passageiros. Então, o que nós precisamos é revitalizar toda essa malha ferroviária por esse nosso estado todo. São trilhos lá com matos subindo em cima, abandonados, que poderiam ser revitalizados. E nós precisamos fazer uma ligação entre São Paulo, Santos, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, nessas macro-regiões, interligando através de rodovias. É muito importante alguém que está em Campinas, alguém que está em Santos, alguém que está no Vale do Paraíba, ter um trem. Não precisa ser um trem bala, não. Um trem de média velocidade, 160 quilômetros por hora, enfim, com segurança, com conforto. E a gente estimular a ferrovia. É necessário também o ferro-anel. O ferro-anel já deveria ter sido feito junto com o rodo-anel. O rodo-anel tem 40 anos, ainda não terminaram. Está aí no trecho norte e agora com esse problema que deu da derça, sabe lá quando vai terminar esse trecho norte. Já deveria ter terminado há 20 anos o rodo-anel, porque naquela altura resolveria o problema de São Paulo. Mas passaram mais 20 anos. E o ferro-anel, que deveria ter sido feito conjuntamente, para que a gente tivesse acesso, para poder escoar a produção desse interior todo para o Porto de Santos, não foi feito. Precisa ser feito para que realmente haja um transporte mais limpo, mais rápido, de maior qualidade. E as opções dos modais, ferrovia, rodovia, hidrovia, aerovia, enfim. Então, nós precisaríamos, o setor aeroviário também é muito importante, precisaríamos revitalizar tudo isso. É por essa razão que eu tenho muito estímulo e está, nesse momento, tão ingrato na política, mas está na política. Muita gente me pergunta, Viviane pergunta, Ô, Skaf, por que você está na política? Você tem suas empresas, você preside as maiores e melhores entidades do mundo. Fez um trabalho lá, que agora é para você colher. Foram anos de trabalho para reformular. Tem escolas de primeiro mundo, nossos alunos. Há pouco tempo, nossos alunos do SESI, aqui de São Paulo, estiveram em Houston, nos Estados Unidos, e ganharam um campeonato onde participaram 58 países, 107 equipes em robótica, o primeiro lugar do mundo e o segundo lugar do mundo. O SESI de Americana, o primeiro lugar do mundo, e o SESI de Jundiaí, o segundo lugar do mundo. Então, eu me pergunto, por que você está nisso? Eu estou nisso, é exatamente por causa disso, que eu acho que eu posso dar uma contribuição a São Paulo. Dei minha contribuição já no SESI, no SENAI, por 13 anos, no SEBRAE, na FIESP, no SIESP. Agora, eu penso que posso pegar toda essa experiência de gestão, experiência de empreendedorismo, de trabalho, experiência de educação, de formação profissional, experiência em fazer com que as coisas realmente aconteçam. Não fique no blá, 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 não é meu estilo blá, blá, blá. Meu estilo é fazer. Tanto é que meus amigos dizem, SKAF, você não quer ser governador, você quer governar São Paulo. É diferente, o que eu quero é governar mesmo. Não é, tanto é que nesse momento de coligações, eu não aceito acordos. Acordos que venham querer recursos, acordos que querem troca-troca, cargos. Um governador tem que começar e montar o seu governo, ele tem que governar. Na hora que você vai montar o governo. O partido A indica tal secretaria, o B indica outra, o C indica outra. O governo não é seu mais. Mas eu quero indicar e quero nomear, caso seja eleito, pessoas sérias, competentes. E a coisa começa agora, enquanto meus adversários estão fazendo essa troca toda de favores e amarrando tudo e tendo esse pacto com o diabo, eu não. Eu estou fora disso. Se for necessário ir sem coligação, não tem problema. Porque eu preciso apoio do povo, não preciso apoio do partido político. Agora, se porventura algum partido queira estar comigo, com compromisso com São Paulo, a troca é fazer o melhor para o São Paulo, eu estou com os braços e o coração aberto. Escafé, a nossa última pergunta era justamente essa, né? Por que você seria o melhor candidato, a melhor opção ao governo do Estado de São Paulo? Já respondeu brilhantemente. Muito obrigada. Queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Muito obrigado a todos. Obrigado. Esse foi Paulo Escafé, o pré-candidato pelo MDB ao governo do Estado de São Paulo. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias.com.br Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais. E aí E aí E aí E aí